Olá, gurinhas! Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer uma esfoliação caseira, em casa, produtos praticamente naturais. Super simples, super fácil e muito barata. Você vai precisar de um sabonete líquido pro rosto. Se você não tiver, pode fazer também com o sabonete em barra pro rosto. Aveia em flocos. Aveia em flocos é assim, gente, não é em farinha, não. Vou até mostrar pra vocês. É assim, ó. Um floquinho de meia, deixa eu ver. E se você já tem isso tudo em casa, vai lá, dá pausa aqui, pega e vem comigo fazer o passo a passo. Então meu rosto tá úmido, eu vou pegar o sabonete líquido pra rosto, tá? E vou aplicar assim, ó. Agora a aveia que eu vou usar essa aqui, ela é em flocos, tá? E eu vou aplicá-la no rosto. Em movimento circular. Quando você sentir que a aveia ficou molhadinha na mão, você vai e coloca mais dela seca. Pode usar na boca também, tá? E aí Vamos lá. E agora eu vou lavar. Eu vou lavar aqui no banheiro porque eu tô usando a pia com uma cor. Olha que lindo que eu tô. Então eu vou lavar aqui. Eu geralmente faço esse procedimento no banho. Porque aí eu vou até o pescoço. Às vezes eu vou até o colo mesmo do ombro. Faço nessa parte aqui toda. Do rosto até aqui. E aí quando eu saio, termino, seco normalmente o rosto. E aí eu aplico o hidratante. O hidratante que eu tô usando no momento é essa amostra que eu ganhei da Catherine Hill. Eu ganhei duas amostrinhas dessas. E eu tô gostando muito desse hidratante porque ele não deixa a minha pele oleosa depois. E pra quem tem pele oleosa, isso aqui é a chave, sabe? O segredo. Então, rapaz, isso eu passo o hidratante. Eu não passo muito hidratante não. Vocês vão visualizar agora. E prontinho, tá feito a esfoliação caseira. É muito bom você passar o hidratante depois pra tá finalizando. Particularmente, prefiro a aveia do que o açúcar. Porque é menos agressivo à pele. E como eu tô aqui no período de gestação, qualquer outra coisa que eu usava, tá me dando reação na pele, tá parecendo aquelas bolinhas. Dá pra ver que eu tô cheia de marquinha de espinha devido à reação de produtos que eu tava tendo. Então, parei. Comecei a fazer mesmo meus tratamentos mais naturais com a pele. E aí a pele já tá se acalmando. Então, eu prefiro a aveia do que o açúcar também. Porque eu acho o açúcar mais agressivo à pele do que a aveia.